O que é o presidente do esporte? Não, de maneira nenhuma, isso é uma fase que o grupo está passando, eu hoje estive com o plantel, ontem no CT também tivemos, conversei com o capitão da equipe, o ambiente melhorou muito, os jogadores com a chegada da nova comissão técnica prometem muito empenho. O senhor acha que eles estavam fazendo panelinha para derrubar o Leão? Não acredito não, não acredito não, esse nível do jogador do esporte de moral é muito elevado, são jogadores conscientes da irresponsabilidade e de muito profissionalismo, eu não acredito. Então a fase que está passando, ontem mesmo eu recebi um telefonema do presidente Ricardo Teixeira dizendo que algumas vezes passou por esse mesmo problema na seleção brasileira. Ricardo Teixeira é presente, está semelhante. E que eu tivesse paciência, chegasse mais próximo, hoje eu cheguei ao clube, 7h45 da manhã, estou junto com eles, procurei saber se havia alguma coisa que eu pudesse ajudar, mas acho que é por conta da fase, aconteceram muitos problemas, mudança de treinador, o Leão que era quase uma unanimidade no clube, chegou e não deu certo, era uma metodologia de trabalho. Sr. Bruno Leão, uma pergunta rápida, a dívida com ele foi toda sanada já? Toda sanada. O mestre Matisse tem? Não, sim, ele apresentou o advogado dele, apresentou uma proposta do que ele tinha, que não era o que o nosso departamento pessoal de futebol dizia, mas mesmo assim, eu mandei nosso jurido conversar com ele, parcelar essa dívida. Ele está fechando 400 mil, né? É mais ou menos, é mais, é mais um pouco, então eu mandei parcelar em 40 meses, o advogado disse que ele não aceitou, eu mandei em 30 meses, que com certeza quando chegar na justiça o juiz vai notar a boa vontade do clube, nós já temos antecedentes de outros montantes maiores do que esse que estão sendo cumpridos, que ele vai chegar a esse valor, só que ele não quer, ele queria receber logo, e o esporte não tem cofre, nem planta dinheiro. Presidente, chegou uma pergunta também do internauta Danilo Siqueira, o senhor declarou numa entrevista, dizendo que assim, o jogador que estiver com mata baixa deve vir para o parquinho, né? Não deve, não deve, não deve, né, no caso. E o que o senhor acha, ele diz o seguinte, o senhor também está com o boletim vermelho? Não, muito pelo contrário, né, eu estou tendo apoio total do conselho, estou tendo apoio total dos meus amigos, pessoas influentes na sociedade, né, o associado, tenho recebido comissões de torcedores e de sócios que vão conversar comigo e tem todas as respostas que perguntam. O que eu disse no momento da entrevista é que eu não poderia dar gratificação a uma equipe que vinha na lanterna do campeonato. E não foi nem uma ideia propriamente dita minha. Numa reunião com seis jogadores líderes do grupo, eu disse a ele, como é que eu vou fazer gratificar um time que está na lanterna? E um deles, que eu peço licença para não revelar, disse que nós não temos nem condições de solicitar a premiação com a campanha PIF que estamos fazendo. Mas, presidente, a gente vai mudar isso. E isso é uma maneira de dizer, não é, para mostrar que não estava satisfeito com a autuação deles contra o Fluminense. Agora, várias declarações polêmicas nessa semana, né, e teve uma na semana passada, que talvez tenha sido parte aí dessa pedido de demissão geral da diretoria. Vamos dar uma olhadinha no que o senhor falou semana passada. Ninguém, nem diretoria, nem jogador de futebol, não é compromisso com o esporte. No momento que eu achar que tem jogadores aí que não devem fazer parto do portão, não vou nem consultar a diretoria. Imediatamente eu afasto. O senhor acha que, de alguma maneira, está centralizando demais as decisões e talvez isso tenha sido motivo de pedido de demissão de todos? Olha, isso é uma pergunta extraordinária para mim. Porque na minha sala não tem chave. Muito reclamam porque quando agendam entram 8, 10, 12 vice-presidentes. Eu atendo todos. Há uns 15 dias atendiam o chefe da torcida desorganizada, o pessoal do site.